Música 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Isso aqui é samba de raiz Samba de raiz Mais um comentário Da vida do Alibiri Alibiri Nem vazão, Alibiri é saúde Jardim, ele conhece Mais uma história Mais um documentário Um documentário da vida do Alibiri É nóis Vamos, estamos pro pagode da aula É, é hoje Demorou Aumenta o zoom, faz sim Tá aí, balança 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 Bota a sua mão pra não cair Ops 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 Ops